Aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro do menino, do Henry, Henry Borel, a mãe... Dá um contexto pro pessoal, só pra quem não sabe. É, o menino foi assassinado, eu acho que há dois anos atrás, foi dois ou um, foi 8 de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da Mulher. Eu me lembro disso, que a gente tava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Na época, o namorado da mãe. Que era o vereador lá do Rio. O doutor Jairinho, que era o nome político. O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro pra enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí depois, investigando o caso, que ainda não foi pro julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Assim, fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo crâniano. Você fala assim, cara, não dá pra essa mãe dizer que tomou um rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa. Sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava na casa? E já vinha... Tava no quarto do lado. Tava no quarto do lado. E aí, essa mulher agora foi dada a liberdade pra ela. Porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem. Tá de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com a tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Tava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa. E outra coisa. Na hora que mostra, o menino chegou no pronto-socorro, rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá. A babá tava avisando. Olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão. E aí você vê o seguinte. Que ela fala em relação ao pai do menino. Que já não tava muito bem o casamento. Aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama. No meio. Pra não ter que ter... Relação com o cara. Relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho. E tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação. Usou esse filho, inclusive. Pra manter esse namorado. Isso foi uma coisa em dois meses. Esse namoro em dois meses é coisa... Olha que escalada de violência. Então, assim, difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem o narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro pra enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era pra ser mãe? Por que foi mãe? Será que... O que acontece é que usa a criança pra algum objetivo. E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão... Por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, queria... Saiu ligando pra uma opção de médico, inclusive pro governador, lá do Rio, na época, pra agilizar o atestado de óbito pra enterrar. Falando assim, não, não vamos enterrar porque a mãe tá muito traumatizada. Como que a mãe tá traumatizada? E aí o negócio tava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Não, porque não tinha como. E aí quando vai investigar, como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho, você acorda até de anestesia, de propofol. Entendeu? Então são essas coisas, tipo assim, como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo. Ela não fala do garoto. Entendeu? Então assim, são coisas sutis, é claro que ainda vai ser julgado. Mas você vai vendo indícios muito fortes. Muito fortes. E você recebe muita gente falando, ah, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe, ou pai, assim. Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória, não, mas isso aí, eu, na sua idade, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai, ou ela vai sair fora, e vai pra fora mesmo, sair de casa, e levar a vida. Mas ela tá sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. É, aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai e essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. Então é muito ruim. E aí até a criança crescer, até chegar numa terapia que você fala assim, a culpa não é sua. O problema era a sua mãe, que via assim, mas é minha mãe, ok. Mãe não é Ave Maria, nem pai, nem todo pai é São José, e nem toda mãe é Ave Maria. Impede até a felicidade, porque é inatingível, né? Com certeza. Então você nota que existem filhos que levam muito tempo a cair essa ficha, porque tudo é deles. Culpa deles. Aí quando descobre, fala assim, mas como é que eu vou fazer? Vou me afastar? Sim. Então tem filhos hoje que se afastaram, mas tipo assim, a mãe precisa envelhecer? Você vai lá, deixa a infraestrutura, mas não mais se deixa ser desvalorizado, né? A coisa pior que tem é você ser desvalorizado. O tempo todo. Porque mãe nasce existe e pai nasce existe. Eu tenho amiga que até quando cuidando da mãe ainda jogava na cara, é, tá fazendo errado ainda, sabe? Tá fazendo a coisa por ela ainda. Exatamente, você tá cuidando da pessoa, mas não é nada disso. Não é assim. Você não sabe fazer nada. É assim. Exatamente. E aí você vê que eu acho nobre desses filhos, porque na realidade eles estão fazendo por eles, né? E aí é legal, porque assim, você foi isso tudo comigo, mas eu não vou reproduzir isso que você foi comigo. É muito, tem que ter uma nível de consciência que não é por ela, né? É aquela coisa, é por você. No fundo é você com a tua consciência. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem, estou te esperando para revelar esse segredo.